O Solar do Alvarinho foi o local escolhido para a assinatura do contrato de adjudicação para a realização do Campeonato da Europa de XCO de 2025. Momento alto para o ciclismo nacional, Manoel Batista não tem dúvidas quanto ao impacto positivo que este evento trará ao Conselho. Um impacto muito grande a vários níveis, não estamos a falar apenas do impacto suportivo, que será grande, não tenho dúvidas. A afirmação não é algo como um espaço privilegiado para o ciclismo e já aqui tivemos provas de estrada, tivemos provas de maratona de DTT e um conjunto de outras provas e também fomos desenvolvendo esta área do XCO. A realização do Campeonato da Europa é a afirmação completa do território para esse tipo de provas de ciclismo. Não será propriamente fácil fazer a montagem, do ponto de vista da organização e do ponto de vista financeiro, desta prova é um grande desafio para o próximo ano, mas estamos aqui para isso e a Melspor, em tudo o que tem feito, em todas as provas que tem montado e se tem envolvido, tem dado nota de uma enorme qualidade nas provas e, portanto, acho que teremos condições para agarrar o desafio, para levar a cabo um bom campeonato e eu gostaria que fosse realmente uma referência enquanto Campeonato da Europa, já que temos uma das pistas mais consagradas da Península Ibérica hoje, considerada uma das melhores da Península Ibérica e uma das melhores da Europa, portanto, acho que temos tudo para que corra bem e que seja um enorme sucesso. A candidatura à organização deste evento foi formalmente apresentada a 22 de novembro de 2021. O histórico de Melgaço, na Organização de Competições Nacionais e Internacionais de BTT, as valências do Centro de Estágios de Melgaço e a sua pista permanente de BTT-XCO foram alguns dos fatores decisivos considerados pela UEC. Esse será o primeiro evento depois dos Jogos Ibérica. Esse será o primeiro evento onde a nova federação nacional, as novas equipes, vão vir aqui competir e preparar os Jogos Ibéricos Ibéricos Ibéricos. Acho que é o lugar correto para fazer este evento. E vimos que o time português sempre faz parte nos eventos com jovens, 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 então é uma localidade ideal para começar o período de Jogos Ibéricos. O Campeonato da Europa de XCO de 2025 vai realizar-se de 24 a 27 de julho e, acordo com a UEC, a audiência estimada para a transmissão da Eurosport será superior a 8 milhões de telespectadores.